E aí galera, nesse tutorial a gente vai saber como atualizar a BIOS da sua placa-mãe ASUS com tecnologia UEFI. Ou seja, a tecnologia que oferece mais possibilidades e melhor segurança no boot do sistema também. E também é mais fácil atualizar a BIOS, não era complicado como antes, agora é bem mais fácil. Uma atualização de BIOS melhora a performance do computador e também dá melhor compatibilidade aos nossos processadores e memórias também. Como é que faz isso? Se você não sabe qual é o modelo de sua placa-mãe, você vai ter que instalar o programa IDA64. O programa vai estar na descrição aí para você baixar ele aí, completo e ativado, ele é portátil. Basta extrair e executar que você vai saber qual é o nome de sua placa-mãe caso você não saiba. No caso aqui, eu vou mostrar aqui no IDA, vou abri-lo aqui. E aqui no IDA, é só vir aqui em placa-mãe, placa-mãe de novo e aqui dá para saber o nome da placa-mãe. Exatamente, a minha placa-mãe aqui é um ASUS M5A97LEE2.0. Pronto, com o nome da placa-mãe é simples. Basta você abrir o Google, digitar o nome da placa-mãe, no caso aqui, ASUS M5A97, já tem aqui nos resultados. Basta digitar isso aqui e ir até o site da ASUS aqui. Pronto, aqui é só eu vir aqui em suporte. Vem aqui em drives, controladores e ferramentas. Selecione o sistema operacional, pode ser qualquer um, precisa ser o último ou não. No caso, eu vou selecionar aqui o Windows 864Bit, por exemplo. Mesmo que você selecione um sistema anterior ou mais recente, ele vai aparecer a BIOS mais recente aqui. No caso aqui, vai aparecer nessa lista aqui. Procure por BIOS e localize a última versão disponível. A última versão disponível é essa aqui, 2601, no caso da minha placa-mãe, mas na sua pode ser diferente. Veja que aqui essa versão traz melhorias na estabilidade do sistema, então é muito importante atualizar a BIOS. Eu vou baixar aqui a versão mais recente, que é essa aqui. Vou salvar aqui na área de trabalho, salvar como. Na área de trabalho, salvar aqui. Vamos aguardar o download aqui, né? No caso aqui, foi concluído já o download. Aqui eu vou fechar. Pronto, vou fechar aqui o IDOL, não preciso mais. Aqui vai surgir um arquivo compactado. Para isso, você precisar do programa MIHAB, poder descompactar, descompact. Assim, dessa forma. Vai surgir a pasta aqui, ó. E pega esse arquivozinho aqui, ó. O arquivo .cap. É um arquivo .cap. Copie ele e envie para um pendrive. O pendrive não precisa estar vazio, né? O pendrive pode estar com arquivos, não precisa formatar, não precisa fazer nada. Basta copiá-lo para o pendrive. Pronto. Arquivo copiado para o pendrive. Agora vamos fazer o outro passo, que é, agora sim, atualizar a BIOS. Para isso, você vai ter que reiniciar seu computador. Assim que o computador for reiniciado, você deve apertar a tecla F2 ou DEL várias vezes, uma dessas teclas, até que o PC entre na BIOS. Pronto. Logo que o sistema for iniciado e você entrar na BIOS, irá surgir uma tela como esta aqui. Ou pode ser um pouco diferente, mas se for o FI, vai ser igual a esta aqui, se for uma versão mais recente. Então, é isso. Aqui, você deve pressionar a tecla F3 para poder acessar a tela de atalho, que contém os recursos mais usados. Na próxima tela, você deve selecionar aqui ASUS EZ Flash 2 Utility, ou se você utiliza uma versão mais recente do flash, do EZ Flash, o 3, o 4 e daí por diante. Selecione ele, né? Veja que está aqui selecionado. Aqui, selecione novamente ASUS EZ Flash Utility, depende da versão que você usa aí. No caso, a minha aqui é a versão 2, né? Flash Utility 2, Flash 2. E aqui, você deve selecionar a unidade que contém o pendrive. No caso aqui, geralmente está em FS1, mas você deve localizar, ver aí qual dessas unidades que tem o arquivo .cap. E selecione o arquivo .cap que está no pendrive. Aqui, vai perguntar se você quer realmente ler o arquivo, clique em OK. Aí, nessa tela aqui, se você quer realmente atualizar a BIOS, clique em OK para poder atualizar, né? Essa atualização demora um pouco, né? Depende do seu computador. Pode demorar de 30 segundos a 1 minuto, tanto faz. E vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Atualização com sucesso. O sistema será resetado. Então, é só clicar em OK e o sistema será iniciado. Provavelmente, irá aparecer alguma coisa, alguma falha em leitura da BIOS, mas aí é só você apertar FU e entrar na BIOS, que aí a BIOS irá reconhecer e ler a nova atualização. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal aí, clique em gostei e até mais.